E aí família, tudo verde? Bom, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal, não costumo postar muitos vídeos nesse horário, mas eu precisava falar com vocês sobre um assunto que me deixou muito incomodada, tá? Hoje não teve muita informação, a única informação nova aí que você já leva em ter visto é que o nosso presidente, ele testou o negativo, né, ao Covid-19, mas o que eu queria falar com vocês é um pouquinho mais sério. Então eu queria já pedir para que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho da notificação, que eu estou aqui quase todos os dias agora, e deixasse aquele gostei também, se vocês gostam, gostaram do conteúdo aí, tá? Não esqueçam depois também deixar o comentário de vocês, que é sempre muito importante. Bom, o que a Cassia quer falar aqui? É... saiu agora de tardezinha, quase anoitecendo já, né, o blog do Juca, não, eu não acompanho, tá? Não acompanho mesmo, não leio nada das merda que ele escreve, mas eu vi essa matéria porque eu vi a Leila se posicionando e postando um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês também, então fiquem comigo até o final. E eu falei o que que tá acontecendo, né, eu peguei e entrei no perfil do Juca, que fore, que fore, o Juca, corintiano, gambá, Ah, melhor ficar quieta, vamos tentar tratar com respeito, né, para a gente não levar um processo aqui. E... entrei no blog dele para olhar o que ele tinha falado, aí logo o título está assim, Tia Leila proíbe jogadores do Palmeiras em ação beneficente, eu falei, gente, o que está acontecendo? Né, a Leila está com poder agora até de proibir jogadores de fazer uma ação, Então, nossa, se isso está acontecendo mesmo, puxa vida, né, vou ficar preocupada. E comecei a ler a matéria que vocês não precisam ler também, não vou ler para vocês, mas o que é curioso aqui é uma campanha que chama Assistente de Crack, seria feito um leilão com alguns jogadores, eu acredito que os jogadores doariam camisas, tudo relacionado ao que eles têm dos clubes e tal, enfim, não seria só o Palmeiras, seria, parece que foi a Federação Paulista de Tebol, é isso mesmo, que lançou essa campanha. E aí, eu lendo mais um pouco da matéria, estava escrito que o Palmeiras não iria participar, os jogadores do Palmeiras, porque teriam marcas concorrentes à Crefisa, e aí a Leila, né, não deixou que o Palmeiras participasse, porque não queria a marca dela vinculada com outras marcas concorrentes. Gente, isso é preocupante, tá, isso é muito preocupante, porque você vê a que ponto chega, a que ponto chegou o jornalismo, né. Eu acho que assim, por mais que por baixo dos panos isso fosse verdade, que eu não acredito que seja verdade, acho que seria, assim, não sei a palavra que usar aqui, mas de uma imbecilidade, vamos dizer assim, do Palmeiras em falar que não deixaria os jogadores do clube participar por conta disso, né. Eu acho que se isso fosse verdade, o Palmeiras não viria público e não falaria isso, isso, até pra não prejudicar a Leila, enfim, a marca, sabendo que o Palmeiras tem um contrato com a Crefisa, eu acho que o Palmeiras não faria isso. Gente, me dá nojo, sabe, mas ao mesmo tempo me deixa revoltada até com a própria diretoria do Palmeiras, porque eles não têm coragem de vir a público, eles não têm coragem de desmentir nenhuma matéria, dirigentes, todo mundo calado, né, o Marte do Palmeiras é uma merda, uma merda, então a gente como torcedor tem que dar a cara tapa, tem que vir a público, né, escutar até uma zoação, um comentário, é, um comentário idiota de algum torcedor, até, você pode ter certeza, se você entrar no link da matéria, você vai ver lá um monte de rivais questionando e defecando pelo dedo, né, antes de confirmar a veracidade da matéria dizendo que o Palmeiras é uma merda, que o Palmeiras deixou que isso acontecesse, porque é algo beneficente, eu duvido, eu duvido, gente, eu duvido que isso seja verdade, tá? E assim, quando eu preciso criticar, quando eu preciso falar, quando eu preciso falar de Leila aqui, que às vezes eu tenho uma opinião diferente sobre ela ser presidente do Palmeiras, enfim, mas a gente tem que deixar certas coisas de lado pra defender o certo, tá? Vocês nunca vão me ver mentindo, vocês nunca vão me ver passando a mão na cabeça do que tá errado e por mais que não entra aqui nesse vídeo, não é pra, pra, é um vídeo pra dizer se Leila merece ou não ser presidente do Palmeiras, não. Enfim, ela lançou o vídeo aí se explicando, dizendo pro blog do, que esse blog, ela não falou o nome, que era mentiroso, e é verdade, eu já trouxe uma vez aqui uma matéria sensacionalista dele, né, em vez dele cuidar do time dele de lá de Itaquera, em vez dele fazer matérias cobrando o porquê que o Corinthians não pagou o estádio até hoje, essa dívida que o Corinthians tá quase se afundando aí, devendo mamita, não pagando conta de luz, enfim, em vez dele fazer algo útil, ele tá aí inventando mentiras, e aí eu vou mostrar o vídeo da Leila e depois vocês deixam o comentário de vocês aqui também. Participar ou não participar de qualquer coisa que seja, por quê? Porque eu não tenho esse poder, eu sou patrocinadora, nós pagamos para ter as nossas marcas estampadas no uniforme do Palmeiras, e é isso, e é isso que eu tenho direito, só isso. Eu não me envolvo em contratações, eu não me envolvo em escalação, e não me envolvo em atividade nenhuma dos nossos atletas, nenhuma. Então, gente, quando vocês lerem esse tipo de coisa, não acreditem, é mentira. Esse blog é mentiroso, tá bom? Tchau, tchau. Nós sabemos que a Leila tem sim um poder maior que patrocinadora dentro do clube, e eu acho até que em alguns momentos eu vi ela muito mais presidente do que o nosso próprio presidente, né, falando algumas coisas, até inclusive na demissão do Felipão, ela já sabia que o Felipão tinha sido demitido, mesmo antes da imprensa vincular essa informação, do perfil oficial do Palmeiras, mas enfim, isso não entra em questão agora, porque isso é algo muito mais sério. Ela interferir em algo beneficente, que ajudaria outras vidas, né, num momento tão difícil que nós estamos passando, eu acho que nenhum ser humano, eu tenho a acreditar, Cássia, quero acreditar que nenhum ser humano seja tão podre ao... pra fazer isso, né. E assim, eu fico triste, porque realmente é decepcionante ver o quanto o jornalismo no Brasil, né, é nojento. E como eu falei antes do vídeo, a única coisa que me deixa triste é o Palmeiras. Palmeiras, marketing, diretoria, dirigentes, alguém vira público e esclarecer tantas mentiras, né, que eles falam do Palmeiras. Mas sabe o que eles fazem? Em vez deles desmentirem, quando precisa dar entrevistas, quando precisa colocar um jogador pra falar, eles mandam pra todas as emissoras, né, Fox, ESPN, Sport TV, Globo, Bandeirantes, enfim, pra todas. Agora, a mídia alternativa do Palmeiras, né, é simplesmente esquecida, eles tão cagando pra gente. E a gente que dá a cara tapa aqui, que defende o Palmeiras no dia a dia, lógico que a gente cobra também, porque nós somos torcedores, nós temos o direito de cobrar, né, até porque eu posso falar por mim, não tenho rabo preso com ninguém, mas é triste ver o que o Palmeiras, né, o presidente está à frente disso, o presidente comanda isso, né, o marketing do Palmeiras, depois que o Galiotti assumiu, é deplorável, assim. Então, essa parte me deixa bem, bem entristecida e bem revoltada mesmo. Enfim, eu queria fazer esse esclarecimento pra vocês, quando a gente tem que defender alguém, a gente defende, se precisa criticar, a gente critica também. Queria saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, que é sempre muito importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo e avante, palestra!